Olá, família Evangelizar, nossa missão. Olá, amados irmãos e irmãs, que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com todos nós. Hoje, 1º de fevereiro de 2019, sexta-feira, nós estamos na terceira semana do tempo comum. O evangelho que iremos refletir está em Marcos, capítulo 4, versículos de 26 a 34. Já gostaria de acolher todos vocês que nos acompanham pela página do Facebook do Evangelizar, nossa missão. Vocês que nos acompanham através do WhatsApp, do Telegram, do Instagram, do Youtube. Vocês que nos acompanham através das rádios parceiras que transmitem esse áudio. Vocês que nos acompanham aqui no Brasil e no exterior. Sou eu, seu amado irmão em Cristo, Silvio Gomes. E é com muita satisfação que estamos aqui mais uma sexta-feira para juntos refletirmos a santa palavra de Deus. Nós estamos reunidos em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, vinde, por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, Vossa Amadíssima Esposa. O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus disse à multidão, o reino de Deus é como quando alguém espalha a semente na terra. Ele vai dormir e acorda noite e dia, e a semente vai germinando e crescendo. Mas Ele não sabe como isso acontece. A terra por si mesmo produz o fruto. Primeiro aparecem as folhas, depois vem a espiga, e por fim, os que enchem a espiga. Quando as espigas estão maduras, o homem mete logo a foice porque o tempo da colheita chegou. E Jesus continuou com que mais poderemos comparar o reino de Deus. Que parábola usaremos para representá-lo? O reino de Deus é como um grão de mostarda, que ao ser semeado na terra, é a menor de todas as sementes da terra. Quando é semeado, cresce e se torna maior do que todas as hortaliças. E estende ramos tão grandes, que os pássaros do céu podem abrigar-se à sua sombra. E Jesus anunciava a palavra usando muitas parábolas como estas, conforme eles podiam compreender. E só lhes falava por meio de parábolas. Mas quando estava sozinho com os discípulos, explicava tudo. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queremos, Senhor, neste momento estar te agradecendo por mais esta sexta-feira, mais esta oportunidade de poder estar na tua presença, para mais esta reflexão. Obrigado, Senhor, pela vida de cada irmão e cada irmã que nos acompanham diariamente, Senhor. Pela página do Facebook e pelos outros meios de evangelização, nas redes sociais. Obrigado, Senhor, por este projeto de evangelização. Obrigado, Senhor, pelo teu amor incondicional, amor que tu tens por cada um de nós. Obrigado, Senhor, muito obrigado. Amados irmãos e irmãs, através do evangelho de hoje, Jesus está anunciando o reino de Deus. Ele o faz através de parábolas, que foram estratégias de pregação que o Senhor Jesus usou para dar o ensinamento às multidões. Uma coisa importante que temos de saber é o fato de que para as multidões Jesus falou ou pregou em parábolas, mas para os discípulos ele interpretava separadamente. E Jesus contava vários tipos de histórias para que aqueles que estavam ouvindo, para que as multidões entendessem de acordo com a sua realidade. E Jesus usava fatos e situações que faziam parte mesmo da realidade daquelas pessoas para que elas pudessem compreender melhor o conteúdo da mensagem. Esse trecho bíblico que acabamos de ler nos leva a crer que a missão de Jesus é irresistível e que esta missão também atinge o mundo inteiro. E por mais que pessoas influenciadas pelo inimigo ou situações tentam desestruturar o que Deus preparou para os seus filhos ou atrapalhar o reino do céu já aqui na terra, não obterão êxitos, pois Deus é soberano sobre todas as coisas. No início do evangelho nós vemos que alguém espalhou a semente e quem lançou a semente sobre a terra, e quem é essa semente? Nós sabemos que Jesus ele é o semeador, essa semente é a palavra de Deus que converte o nosso coração, nós que somos filhos rebeldes e que estávamos perdidos. Essa semente da palavra de Deus é quem direciona ou que pelo menos deveria direcionar o curso e a história da nossa vida aqui na terra, essa semente que foi semeada nas estruturas deste mundo, ela vai crescendo sem que o homem perceba. Mas é preciso que todos nós entendamos que não depende do homem nem da história para que essa semente cresça, nem da cultura e nem da sociedade, não depende dele para que a palavra de Deus ela alcance os mais diversos lugares e espaços do planeta. Porque o próprio pai é o agricultor desta vinha de milhares de cristãos que se uniram a Cristo a partir do momento que ela aceitaram como seu Senhor e seu Salvador e começaram a seguir a seguir. A palavra de Deus ela age por si só. As perseguições não podem romper as promessas de restauração de Deus. Assim prometeu Deus em sua palavra. Ele é aquele que semeia, Jesus é aquele que está semeando esta palavra que é uma, às vezes comparado com a semente de mostarda que é tão pequena, mas que se torna grande religiosa, assim a palavra de Deus lançada naquele coração aberto, aquele coração que é uma terra fértil, ela vai crescendo e frutificando ao ponto de que as aves do céu venham repousar, venham construir os seus ninhos. Assim deve ser a palavra de Deus em nós. A palavra de Deus semeada no nosso coração precisa frutificar e ela só frutificará em nós. se de fato estivermos comprometidos com a causa do Evangelho, comprometidos com o reino de Deus. Que através desta reflexão, que através desta parábola que nós acabamos de ouvir, possamos então, a partir do momento que recebemos esta palavra, possamos também ser os semeadores. Nós somos aquele terreno fértil que recebe a palavra, mas ao mesmo tempo somos chamados também a ser semeadores. Semear a palavra de Deus no coração de outras pessoas. E nós precisamos fazer isso constantemente. que possamos, hoje, entender que o Senhor também nos chama para que possamos semear a palavra com a nossa vida. Semear a palavra para nós nos dias de hoje seria dar o nosso testemunho de vida para outras pessoas. E através do nosso testemunho, outros também crerão, irão buscar esse Deus que nós buscamos. Que o Espírito Santo possa nos iluminar e nos conduzir nesse caminho de vida eterna. Que possamos fazer parte desse reino de Deus que cresce todos os dias. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Queremos te agradecer, Senhor, por mais essa oportunidade que o Senhor nos concedeu e que a Tua mão poderosa possa ir de encontro às necessidades de cada irmão e cada irmã que nos ouve nesse momento. Mas, sobretudo, Senhor, ajuda-nos, através do Teu Espírito Santo, a sermos semeadores da Tua palavra. Ajuda-nos, Senhor, a receber a Tua palavra com um coração fértil, para que esta palavra possa se frutificar cada dia mais na nossa vida. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.